Então, hoje pra vocês que querem praticar um pouco a pronúncia e melhorar também o listening Hoje nós vamos com essa música que tá tocando aí Eu sou o professor Benso Brice, aqui de Salvador, pra Bahia toda aprender inglês Vamos também dar uma olhadinha nessas palavras aqui, ó Give up, let down e ride Então, a primeira frase ele diz assim, ó Go through the darkest of days Algo tipo, passaremos pelos dias mais difíceis, mais sombrios, mais escuros Falando do relacionamento aí, né? Repete Go through the darkest of days Próximo verso, então, é Heavens are heartbreak away Heavens are heartbreak away Paraíso tá a uma decepção de distância Essa música basicamente fala um pouco sobre isso Que o relacionamento é difícil Que eles estão sempre nesse limite entre viver algo muito legal e viver algo que não é fácil Vamos cantar esses dois primeiros versos com ele pra ver como é que ficaram aí Go through the darkest of days Heavens are heartbreak away Vamos pro próximo agora Never let you go Então, esse let you Let you Let you go Never let you go Never let me down Never let me down Ele tá dizendo o seguinte Eu nunca vou deixar você partir Nunca vou deixar você ir embora E nunca me decepcione Então, a palavra é essa aí, ó Let down Let down quer dizer decepcionar Don't let me down Don't let me down Aparece em várias músicas Don't let me down Não me desaponte Don't let me down Don't let me down Down, down E aí ele canta assim, ó Never let you go Never let me down Continuando It's been a hell of a ride It's been a hell of a ride Repete aí It's been a hell of a ride Vamos ver a próxima Driving Driving the edge of a knife Driving the edge of a knife Repete Driving the edge of a knife The edge of a knife Essa expressão, inclusive, the edge of a knife Tem a ver com esse relacionamento incerto, né? Que você não sabe aí o resultado das coisas Você tá ali na ponta da faca No fio da lâmina E qualquer coisa pode acontecer Vamos cantar com ele Depois eu volto pra falar um pouquinho desse ride It's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Vamos falar um pouquinho sobre ride Ride vocês podem traduzir como passeio, passear Mas o legal é você perceber como a palavra é utilizada, tá ok? Se você quiser dizer, por exemplo, andar a cavalo Ride a horse Eu, por exemplo, nunca ando a cavalo I never ride a horse Ride with me My lady Ride também pra andar de bicicleta Ride a bike Você também pode andar de ônibus, tá certo? Andar de ônibus pro trabalho I usually ride a bus to go to work I usually ride a bus to go to work Geralmente quando você usa ride nesses meios de transporte Você não está dirigindo, tá ok? E aí você está sendo conduzido pra algum lugar Diferente do horse e da bike Ride with me Thanks, but I take the bus all the time Você tem a expressão também de pegar uma carona Get a ride Ou então dar uma carona Give a ride Tem ainda Vamos dar um passeio Let's go for a ride Vamos passear Let's go for a ride Claro E é bom a gente aprender as formas do passado Que seria road Ride Passado é road E a forma do particípio passado Que é ridden Ou então você pode ser ridden Beleza O futuro a gente não tem essa forma, né? Usa will I will ride I'm going to ride E por aí vai Na outra parte ele fala assim Don't you give up? Não desista? Repete aí Don't you give up? Não desista? I won't give up Eu não vou desistir I won't give up E aí ele termina Let me love you Let me love you Give up Quer dizer desistir Ok? Abandonar Let me love you Seria algo tipo Deixa eu te amar Ficou estranho isso, né? É melhor Deixa eu amar você Beleza Vamos cantar com ele agora Go through the darkest of days Have used a heartbreak away Never let you go Never let me down It's been a hell of a ride Driving the edge of a knife Never let you go Never let me down Don't you give up? I won't give up Let me love you Let me love you É isso aí Beleza? Mais uma prática concluída Espero que vocês tenham gostado Mandem sugestões aí de músicas Que vocês gostariam de aprender a cantar Com as quais você gostaria de praticar seu inglês Tá certo? E no próximo vídeo Eu vou trazendo essas músicas Um grande beijo pra vocês E vão praticando Mas vamos lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri